Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso As declarações de Deus para todo o Universo A décima segunda declaração Quando o relâmpago surge do Oriente, que também é precisamente o momento que começo a falar, no momento em que o relâmpago surge, todo o empírio é iluminado e todas as estrelas começam a se transformar. Parece que a raça humana inteira está sujeita a uma limpeza e seleção adequadas. Sob o brilho desse feixe de luz do Oriente, toda a humanidade é revelada em sua forma original. Olhos fascinados e estáticos em perplexidade são ainda menos capazes de ocultar suas características feias. Mais uma vez, são como animais que fogem da minha luz para o refúgio nas cavernas da montanha. Mas nenhum deles pode ser eliminado do interior da minha luz. Todos os seres humanos estão nas garras do terror e do alarme. Todos estão esperando. Todos estão observando. Com o advento da minha luz, todos se regozijam do dia em que nasceram. E da mesma forma, todos estão amaldiçoando o dia em que nasceram. Emoções conflitantes são impossíveis de se expressar. Lágrimas de autopunição formam rios e navegam na vasta torrente, sem deixar vestígios em um piscar de olhos. Mais uma vez, o meu dia está se aproximando da raça humana. Mais uma vez, despertando a raça humana, dando à humanidade um ponto do qual fazer um novo começo. Meu coração bate e seguindo os compassos do meu coração, as montanhas pulam de alegria. As águas dançam de alegria e as ondas, acompanhando o ritmo, batem nos recifes rochosos. É difícil expressar o que está no meu coração. Eu quero que todas as coisas impuras queimem em cinzas sob o meu olhar. Quero que todos os filhos da desobediência desapareçam diante dos meus olhos, que nunca mais permaneçam na existência. Não só criei um novo começo na morada do grande dragão vermelho, como também empreendi uma nova obra no universo. Logo, os reinos da terra se tornarão meu reino. Logo, os reinos da terra deixarão de existir para sempre por causa do meu reino, porque já alcancei a vitória, porque voltei triunfante. O grande dragão vermelho esgotou todos os meios concebíveis para interromper o meu plano, esperando apagar a minha obra na terra. Mas eu posso ficar desanimado por conta de seus estratagemas enganosos? Posso ficar com medo de perder a confiança por suas ameaças? O quanto mais isso é verdadeiro em relação ao grande dragão vermelho, esse artifício que serve como um contraste para mim, não é também um objeto para ser manipulado pelas minhas mãos? No tempo da minha encarnação no mundo humano, a humanidade, sem perceber, chegou a esse dia com a ajuda da minha mão norteadora e, sem perceber, veio a me conhecer. Mas em se tratando de como trilhar a senda adiante, ninguém tem noção alguma, ninguém está ciente, muito menos tem um indício quanto à direção em que essa senda o levará. Só com o Todo-Poderoso o protegendo é que alguém será capaz de trilhar a senda até o fim. Só guiado pelo Relâmpago do Oriente, alguém será capaz de cruzar o limiar que leva ao meu reino. Dentre os homens, nunca houve quem tenha visto a minha face, quem tenha visto o Relâmpago no Oriente, quanto menos ainda quem tenha ouvido a voz emanando do meu trono. De fato, desde os tempos antigos, nenhum ser humano entrou diretamente em contato com a minha pessoa. Só hoje, quando eu vim ao mundo, é que os homens têm uma oportunidade de me ver. Mas até agora, os homens ainda não me conhecem, já que apenas olham para o meu rosto e apenas ouvem a minha voz, sem entender o que eu quero dizer. Todos os seres humanos são assim. Sendo alguém do meu povo, vocês não sentem um orgulho profundo quando veem o meu rosto e não sentem uma vergonha abjeta por não me conhecerem? Eu caminho dentre os homens e vivo dentre os homens, pois me tornei carne e entrei no mundo humano. Meu objetivo não é simplesmente capacitar a humanidade para considerar a minha carne, mas, mais do que isso, é permitir que a humanidade me conheça. Além disso, através da minha carne encarnada, irei condenar a humanidade por seus pecados. Através da minha carne encarnada, irei vencer o grande dragão vermelho e aniquilar seu covil. Embora os seres humanos que povoam a terra sejam tão numerosos quanto as estrelas, eu os conheço tão claramente quanto vejo a palma da minha mão. E embora os seres humanos que me amam sejam também tão inumeráveis quanto a areia do mar, apenas alguns são escolhidos por mim, somente aqueles que buscam a luz brilhante que estão à parte daqueles que me amam. Eu não superestimo o homem, nem o subestimo, em vez disso, faço exigências ao homem de acordo com seus atributos naturais e então o que eu exijo é o tipo de homem que busca por mim sinceramente. Isso é para atingir o meu objetivo ao escolher os homens. Existe um cem número de feras nas montanhas, mas são todas tão mansas quanto ovelhas diante de mim. Mistérios insondáveis jazem abaixo do oceano, mas eles se apresentam a mim tão claramente quanto todas as coisas sobre a face da terra. No empírio acima estão os reinos que o homem nunca pode alcançar, mas eu caminho livremente naqueles reinos inacessíveis. O homem nunca me reconheceu na luz, mas só me viu no mundo das trevas. Vocês não estão exatamente na mesma situação hoje? Foi no clímax da voracidade do grande dragão vermelho que eu formalmente vesti a carne para fazer a minha obra. Foi quando o grande dragão vermelho revelou sua verdadeira forma pela primeira vez que eu dei testemunho do meu nome. Quando eu caminhava pelas estradas da humanidade, nenhum ser, nenhuma pessoa foi sobressaltado e ficou em vigília. E então, quando fui encarnado no mundo humano, ninguém soube disso. Mas quando, na minha carne encarnada, comecei a fazer a minha obra, então a humanidade acordou. Foi surpreendida de seus sonhos pela minha voz trovejante e, a partir desse momento, começou a vida sob a minha orientação. Dentro do meu povo, mais uma vez comecei uma nova obra. Tendo dito que a minha obra na terra não está terminada, isso é o suficiente para provar que aquelas pessoas de quem falei antes não são as que eu mesmo percebi como necessitadas. Mas, apesar disso, ainda estou contando as escolhidas dentre essas pessoas. A partir daí, torna-se evidente que faço isso não só para capacitar o meu povo a conhecer o Deus encarnado, mas também para purificar o meu povo. Devido à severidade dos meus decretos administrativos, a grande maioria das pessoas ainda está em perigo de ser eliminada por mim. A menos que vocês façam todos os esforços para lidar consigo mesmos, para subjugar o próprio corpo, a menos que façam isso, vocês certamente se tornarão um objeto que eu desprezo e rejeito para ser lançado no inferno, assim como Paulo recebeu o castigo diretamente das minhas mãos, do qual não havia escapatória. Quem sabe vocês tenham descoberto algo em minhas palavras? Como antes, ainda é minha intenção purificar a igreja, continuar a purificar as pessoas de que preciso, porque sou o próprio Deus, que é todo santo e imaculado. Eu farei o meu templo não apenas iridescente com as cores do arco-íris, mas também perfeitamente limpo, com um interior que combine com o exterior. Em minha presença, vocês devem todos pensar no que fizeram no passado e decidir se podem hoje resolver me dar a perfeita satisfação em meu coração. Não é simplesmente que o homem não me conhece em minha carne, é pior, ele fracassou em entender o próprio ego que reside em um corpo carnal. Há quantos anos tem sido assim e todo esse tempo os seres humanos me enganaram, me tratando como um convidado de fora? Quantas vezes me excluíram da porta da casa deles? Quantas vezes, estando diante de mim, não me deram atenção? Quantas vezes renunciaram a mim no meio de outros homens? Quantas vezes me negaram diante do diabo? e quantas vezes me atacaram em suas discussões verbais? No entanto, não levo em conta as fraquezas do homem, nem por conta de sua desobediência, peço um dente em troca de um dente. Tudo o que tenho feito é aplicar um remédio para as suas doenças, a fim de curar seus males incuráveis, restaurando-o assim à saúde, para que ele possa por fim chegar a me conhecer. Não foi tudo o que eu fiz pela sobrevivência da humanidade para dar à humanidade uma chance na vida? Muitas vezes, eu vim ao mundo dos homens, mas os homens, porque vim em minha própria pessoa no mundo, não me deram a mínima consideração. Em vez disso, cada um foi cuidar dos próprios assuntos, buscando uma saída para si mesmo. Mal sabem eles que todos os caminhos abaixo dos céus resultam das minhas mãos. Mal sabem eles que todas as coisas abaixo dos céus estão sujeitas à minha ordenação. Qual de vocês ousa abrigar ressentimento em seu coração? Qual de vocês ousa levianamente chegar a um acordo? Eu tenho apenas cuidado silenciosamente da minha obra em meio à humanidade. Isso é tudo. Se durante o período da minha encarnação eu não tivesse me importado com a fragilidade do homem, então toda a humanidade, unicamente por conta da minha encarnação, teria ficado amedrontada à loucura e por consequência caído no Hades. Apenas porque me humilhei e me escondi é que a humanidade escapou da catástrofe, encontrou o livramento do meu castigo e assim chegou até hoje. Se antes de quão difícil foi chegar ao hoje, vocês não deveriam estimar ainda mais o amanhã que ainda está por vir? o amanhã o amanhã Amém.